Olha, eu já não aguento mais Me provoca e sai metendo o pé Quer saber pra mim, tanto faz Faz da sua vida o que quiser Só não me manda mensagem falando bobagem Cheio de coragem, sexta-feira às quatro da manhã Chegar no meu prédio pra matar o pédio depois de beber É que eu cansei de ser, conta-te o seu De final de madrugada, da sua lista reservada O arco inteiro da sua balada, de casa Cansei de ser, conta-te o seu Nascendo um nome diferente Que lhe que você nunca atende Agora meu status é de ausente Cansei de ser, conta-te o seu Eu, eu, conta-te o seu Eu, 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 conta-te o seu Eu, 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 conta-te o seu Eu, 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 eu Olha, eu já não aguento mais Me provoca e sai metendo o pé Quer saber pra mim, tanto faz Faz da sua vida o que quiser Já não me manda mensagem falando bobagem Cheio de coragem, sexta-feira às quatro da manhã Chegar no meu prédio pra matar o pédio depois de beber É que eu cansei de ser, conta-te o seu De final de madrugada, da sua lista reservada O arco e ter dessa balada, que em casa Cansei de ser, conta-te o seu Nascendo um nome diferente Que lhe que você nunca atende Agora meu status é de ausente Cansei de ser, conta-te o seu Com o datinho final de madrugada, da sua lista reservada O arco e ter dessa balada, que em casa Cansei de ser, conta-te o seu Nascendo um nome diferente Que lhe que você nunca atende Agora meu status é de ausente Cansei de ser, conta-te o seu Olha eu já não aguento mais Sei meus, esquece